Pessoal que é membro do canal, terminou agora a live dos membros em que sorteei uma porrada de camisas para quem estava presente e também três luvas para quem não estava presente para qualquer um dos membros do canal. Então se você é membro, vale a pena conferir aquela resenha sempre bem mais próxima, bem engraçada e se você vai receber uma luva do 6th round em casa. Então depois desse vídeo aqui, você clica no link aqui do lado e confere, beleza? Vamos para a resenha. A confiança do menino Slama Rachev para uma luta tão difícil e importante, ainda mais fora de casa, é de fato contagiante. Essa semana ele está dizendo coisas do tipo, pensa em desobedecer o Javier Mendes, seu principal treinador, que quer que ele vá pelo caminho de menor resistência e lute wrestling, porque garante que pode nocautear alguém que julgam ser o striker superior. Até trouxe o nome do Charles Dubronx de volta, lembrando que estrangulou o maior finalizador da história do UFC e agora quer nocautear o melhor striker da divisão de baixo. Ou seja, ele está convicto que para vencer o Volkanovski nem precisa fazer o necessário, que tem de melhor, pode fazer o que bem entender. Disse também que depois dessa rodada estará à disposição de Dana White para tentar o duplo campeonato na divisão até 77kg. Que considera a diferença de força entre eles enorme e que Volkanovski será simplesmente subjugado se a luta for para o chão. Até fez esse paralelo, comparou a subida do companheiro de treinos Israel Adesanya, que tentou a sorte com 93kg e não arranjou absolutamente nada contra Yevlarovic. Riu quando Daniel Cormier trouxe a lembrança de que Volkanovski foi campeão nacional de wrestling na Austrália. E essa confiança, aliada aos resultados recentes do russo, contagiou completamente os apostadores. Mas Rachev começou como favorito na proporção de 3 para 1 e em algumas casas de apostas agora é favorito na proporção de 5 para 1. Sendo bem sincero com vocês, se me apontam uma arma e minha vida depende de acertar o resultado dessa luta, eu provavelmente iria com o Zlan. Porque de fato ele é maior e esse mix de wrestling com judô e com batizambô é muito difícil de ser parado. Ainda que seja muito mais difícil do que se pinta por aí, de fato Volkanovski espremer 3 rounds inteiros ou nocautear tendo que enfrentar esse wrestling e esse nível de atleta é complicadíssimo. Também precisamos considerar que Slamah Rachev é o atleta menos atingido da história do UFC. Ele absorve menos de um golpe por minuto, porque tá todo mundo preocupado com a queda. Ainda assim essas odds de 5 para 1 no Volkanovski ficam extremamente atrativas para quem gosta de correr risco, porque beira o criminoso tirar o lutador número 1 peso por peso do mundo para pangaré dessa forma. Já falei aqui no canal e repito, o cara tem o centro de gravidade baixo, fica mais difícil encaixar double leg e single leg, entrar nas pernas. O sprawl dele também sai muito mais fácil. Já se derrubar, fechar aquele triângulo, aquele cadeado nas pernas para matar o quadril, fica mais difícil, porque as perninhas são curtas e escapam fácil. Não vai ser fácil chegar no clinch para usar o judô, porque Volkanovski é mais rápido e se movimenta melhor. Também é tecnicamente superior em pé e, como sabemos, velocidade mata. Nenhum dos dois cansam, mas um deles já passou do quarto round 7 vezes, enquanto o outro só passou desse mesmo quarto round uma única vez. Olha o gap de experiência. Ali no octógono não haverá qualquer diferença de peso e nem de envergadura. Força não sabemos, mas é possível que estejam equiparados. Então o cenário onde Volk, empurrado pela torcida, evita a maioria das quedas, bate, sai e pontua mais num concurso aeróbico é extremamente real. O que também temos que considerar a motivação. É verdade, o Slam pode virar o lutador número 1 peso por peso no sábado, mas na real mesmo ele está defendendo o posto. Já o Volkanovski está concorrendo a um posto no Olimpo do MMA. Porque o número 1 peso por peso vem sendo o número 2 e virando duplo campeão de duas das três categorias mais populosas da história do MMA nunca foi feito. McGregor não era tão dominante quanto o Volkanovski no peso pena e nem Ed Alvarez era tão imponente quanto o Slam no peso leve. Então o Volkanovski estaria um passo à frente. Para mim é um feito ainda maior. Ou seja, dos duplos campeões simultâneos entre os homens, o feito dele é mais agudo do que os feitos de Henry Serrudo, Daniel Comer e do próprio McGregor. Se depois unificar os cinturões até 66kg batendo o Yair Rodrigues ou Josh Emmett, ele ainda fica muito próximo de quebrar os recordes históricos do José Aldo, em número de defesas na categoria, e Anderson Silva, em vitórias seguidas. Grife e popularidade à parte, com 34 anos, daria tempo suficiente do Volkanovski remar até ser considerado o maior lutador da história do esporte. Principalmente se o John Jones não for bem no peso pesado. É muito, muito raro alguém estar alinhado para a grandeza dessa forma. Imagino que para um competidor desse calibre é uma baita motivação. Esquece o número um peso por peso e cinturão. Eu me recuso a perder, ponto, qualquer coisa. Me subestimar é apenas tolice. Mal posso esperar para ir lá e chocar o mundo, porque é isso que parece. Tem muita gente duvidando. Legal, isso deixará minha vitória ainda maior e a derrota dele constrangedora, disse Volkanovski e ESPN. Não se esqueçam que ele vai estar cheio de energia lutando na divisão de cima, enquanto o Slam faz um corte de peso bruto, que sempre cobra um precinho. Enfim, um mistério enorme, porque são dois lutadores extremamente bem-sucedidos. Somando os cartéis, temos 48 vitórias e duas derrotas no MMA. Para mim, é a luta da década, e a gente vai descobrir se há qualquer desbalanço, desequilíbrio de força e velocidade já nos primeiros segundos. Eu sigo achando que, mesmo em caso de vitória do Slam, será por estilo e técnica e não por força e tamanho. Só, sinceramente, não acho que essa tranquilidade, segurança e tiração de onda toda é compatível com a dificuldade do desafio. Volkanovski confessou a ESPN que está um pouco incomodado com o deboche e os sorrisinhos de canto de boca. Classificou Mahashev como soberbo. O russo, de fato, parece que vai enfrentar um estreante, algo que, para mim, soa temerário. Vamos ver se ele cala minha boca e faz parecer fácil, ou se a queda será das grandes. E sim, vai rolar aquela promoção especial no UFC 284 do sexto round, com aquele nosso patrocinador velho de guerra, que não pode, infelizmente, ser citado aqui no YouTube. Para entender, para participar, segue a gente lá no Instagram, sexto round MMA, que eu vou explicar na sexta-feira e no sábado também. Beleza? Como sempre, esses foram os meus dois centavos. Qual é a sua leitura de Slam Mahashev versus Volkanovski? Vocês veem a disputa muito equilibrada e com chance do Volkanovski vencer, como eu vejo, ou acham que é daqueles que acham que o Slam vai atropelar, passar o trator em plena Austrália? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aquele like para ajudar o sexto round, e como eu disse, se você é membro do canal, confere a live dos membros para ver se você vai receber uma luva do sexto round em casa. E aqui embaixo está a minha última resenha do canal sobre Robert Wittaker versus Hanset Kimaet, deu match. Grande abraço a todos e até amanhã. Sexta-feira tem resenha aqui no canal e sábado tem live, o Carrano vai participar direto do Bahrein, aquela live mais ou menos 4 horas da tarde pré-evento. Beleza? Abraços, tchau, tchau.